Beleza rapaziada, aqui é o DJ Ricardo Jônio, eu estou aqui com a Renata Rocha e com um gobo desse aí, o Ale Fessouza E hoje a gente está aqui na divisa Brasil-Bolívia, o Bija, hoje numa grande festa lá na boate Facebook Então rapaziada, é isso aí, hoje à noite a festa é na Facebook, depois de um dia, três meses de compras É isso aí galera, DJ Renata Rocha, agora internacional Esperamos todos vocês lá na boate Facebook Vem com a gente meu irmão, que hoje o bicho vai pegar É isso aí Papai chegou E aí 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 E na hora eu vou te dizer 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 E na hora eu vou te dizer